Oi! O vídeo de hoje é pra falar sobre o item mais gasto pelos bebês nos primeiros anos de vida. Alguém aí sabe o que é? Acho que ninguém vai discordar de mim quando eu disser que é a fralda descartável, não é mesmo? Gasta pra caramba! E hoje eu vou falar sobre essa aqui. A Hugs roupinha, ela é indicada pra bebês a partir de 7 quilos. Então, a gente começou a usar na Anastácia tem um mês e pouquinho. Nós estamos muito satisfeitos com essa fralda. Essa fralda, ela traz mais conforto, mais liberdade pro bebê. Ainda mais agora que a Anastácia começou a engatinhar, né? Então, ela precisa mais desses movimentos. E a gente vê essa segurança, assim, com essa fralda que é bem melhor. Bom, a fralda, ela tem um pouquinho de dificuldade pra vestir. Coisa pouca, mas logo você se acostuma. E ela vem indicando o lado das costas. Então, vem, né, essa etiquetinha azul aqui, indicando o ladinho das costas. E também é bem legal porque essa etiqueta, quando você solta ela, ela é pra fechar a fralda quando você vai fazer o descarte dessa fraldinha. Então, talvez a dificuldade que você vai ter mais, assim, na hora de vestir, que eu acho que é o único ponto negativo dessa fralda, é quando o bebê está dormindo à noite. Se você precisar trocar, como ela é de vestir, é um pouquinho chato. E o bebê acorda. Agora, pra tirar, não. Pra tirar é muito tranquilo, porque essas laterais dela é onde você vai rasgar pra abrir a fralda. Então, é super fácil de fazer a retirada da fralda. Ela suporta bem. A Anastácia dorme umas 12 horas por noite. Ela dorme por volta das 8 da noite e vai até 7 e meia da manhã. Ela não faz cocôzinho pela madrugada. Então, assim, a minha experiência é só com xixi. Mas ela aguenta super bem o xixi, é super segura. E durante o dia, assim, por mais que apareça pokémons horríveis aqui, ela super aguenta, ela é super resistente. Não vaza de maneira alguma. O bebê pode estar ainda tinhando, brincando, o que for. Porque ela é bem segura. Gosto muito. E em relação ao preço, aqui em Goiânia, o lugar que eu mais gosto de comprar é no Carrefour. Lá a gente paga uma média de uns 49 reais, eu acho. Acho que é mais ou menos isso. Assim, mas eu acho que pra você ver o preço, pra ver se te agrada, se é o que você tá planejando de gasto, eu acho que ela não é tão mais cara que as outras. E quando a gente vai comparar o preço, na verdade, a gente tem que dividir a quantidade de fraldas do pacote pelo preço que está vendendo, né? Porque cada fabricante, cada tipo de fralda, vem uma quantidade diferente de fraldas no pacote. Então, a gente tem que fazer essa divisão pra ter uma certeza, assim, né? Do preço. Eu tô pagando, em média, 74 centavos. Em cada fralda, eu acho que é um preço muito bom, é um preço justo. E a liberdade que a gente tem é tão bom, né, gente? A gente saber que o bebê tá seguro, que tá confortável. A Anastasia nunca teve problema com alergia. Então, assim, isso sempre foi descartado em qualquer modelo que ela use, de qualquer fabricante. É bem tranquilo, assim. Então, assim, é isso. Eu tô muito feliz, tô bem satisfeita. Meu marido também tá com essa fralda. A gente vê o conforto nela, assim, é uma gracinha. Ainda mais agora que ela tá engatinhando pela casa, tá? Tá muito bom, assim. E em relação a jogar essa fralda fora, gente, é o seguinte. Eu, desde que a Anastasia nasceu, eu uso luvas pra limpá-la. Eu acho que é mais higiênico e mais seguro até pra ela. Então, eu descobri uma coisa, assim, eu descobri por acaso mesmo. De repente, vocês já sabem, mas eu não sabia. Então, eu coloco as luvas, né, faço toda a limpeza da Anastasia, higienização. E aí, quando eu vou tirar a fralda dela, se tiver uns pokémons por aqui, uma dica que eu dou pra vocês, que super compensa fazer isso, gente, pra evitar mal cheiro de cocô na lixeira, é você pegar, terminou a fralda com cocôzinho, você, quando for descartar a sua luva, você já puxa a luva pra cobrir toda a fralda. Então, dessa maneira aqui, a fralda pode estar com cocô, que for. Gente, pode ter pokémon de todos os tipos aqui. Não fica fedendo. Faça isso aí na sua casa, experimente isso aí, depois conta pra mim se deu certo, se vocês gostaram, tá? E compartilha aí a experiência de vocês também. Eu quero ouvir você, saber qual tipo de fralda que vocês preferem, o que tá mais legal aí na casa de vocês, com o bebezinho de vocês, tá bom? Então, eu te espero. Um beijo e até a próxima. Tchau!